Pois é! Ben Gaming e Vitality, estamos aí. Dia 2 de Blast Premier. A Ben Gaming vem de NX, PKL, Hardzão, Nitton e Biguzeira. Brasil! Vamos! Brasil! Vamos embora. E a Vitality vende Apex, Missou, Tamagiski Do Prisayu Aqui acabou O Zayu, ele tá muito on, né, velho Esses dias aí, o Zayu Definitivamente, apesar da Vitality Não tá muito bem O Zayu, ele voltou, né, velho Vamos ver Aqui é na calma Confronto aí, melhor de 3 também Na calminha, velho Ver o que vai dar pra gente fazer, velho Ó, passou No Murph aí, passou Quem sabe o Magisk está esperando Aí tá quente, viu Nossa Senhora Já são 2 kills pra cada um O Zayu e Magisk Ainda fechou a porta na cara do PKL Que vai ter que passar no timing Nossa, o Misuta não faz ideia Não sei se muda muita coisa Janela quebrada Cara Não sei nem o que dá pra pedir aí, né Ó, tava esperando Tava esperando pela janela Aí é Tentar matar um, né Difícil 1 a 0 Vitality Aqui é a calma Vai passando tempo Voltamos pro Bombe A Dupri E Zayu no Bombe A O Magisk e o Apex Junto com o Misuta Já estão lá no Bombe B Vamos ver, ó Cai o Nex Cai também o Bigu Mas o Nitton devolve É só ele Hardzão 1x4 Sobe o Magisk 4 a 0 Cara, em todos os rounds aí, né 4 rounds 4x4 Abriu espaço aí Pro TR da Pain trabalhar Olha o Bigu Olha o Bigu Nossa, velho Magisk ainda conseguiu arrumar aí Agora Agora acabou Um bom dia aí, Keiteiro O Cadu Pereira O Multinafes O TV Caixinha O H Guilherme O Samuel O BKKR O Eric Vigano Tamo junto Essa atualização muda o preço das armas? Eu acho que não, velho Eu acho que continua O 2,900, né A M4 silenciada Eu acho que não mudou, não Mudou que agora é 20 balas Mas ainda não estão usando ela aqui nesse campeonato Esse campeonato ainda mantém a mesma coisa Valeu a pena acordar cedo? Cara, valeu Sempre vale Ainda não acabou, né Pô A esperança é a última que morre Não é isso? Legal Legal, calma E aí é 5x0 E aí é 5x0 Nem mole teve, ó Misuta tá ali, ó Beleza E desce E desce E não desceu É, já tinha aí o Zayu embaixo, velho Zayu segurou os 3 E aí 7x0 Vamos ver O 7x1, né Tá na mão do Apex Corta ele Molotov nele Meu Deus Apex Meu Deus Tamo aí, né Tá cedo lá Cara, agora é o momento Pra eles testar coisa também, né Beleza Olha que beleza Olha que beleza E que beleza de round, velho Até o momento Já caíram 3 Eles vão querer acreditar Magisk do Pri A dupla aí, né Dinamarquesa Eles vão querer sonhar, velho O Hardzão tá ali jogando, ó O que o Lurker tem que jogar, velho Sem dar cara Só de boa A bomba já plantou Já entrou Olha lá Cara, é só o do Pri na B, hein Ó, 4 vindo pela rampa O do Pri começa a perceber a movimentação Já tá ali, ó Direita, esquerda Direita, esquerda Direita Hum, legal Legal Não, legal Não, não Beleza 3x3 Não, velho Aí chegou O PK chegou com a mira Um pouco baixa ali AB Ah, em 15 segundos 15 segundos Aí a gente foi cobrar Não costumou cobrar Foi cobrado 8x1 Pro time da Vitality Cara E fazer muito ponto seguido Me parece no momento aí Uma situação bem dura, velho A não ser que mude algo, ó Pode ter começado a mudar agora Bombear é nosso Tá de USP lá, né Beleza Isso aí Fica varando Ó Missuta Consegue achar aqui no PK 4x3 Mano, eu não gostaria nem que a Vitality sonhasse, velho Humildemente aí Lá no final da BK Ó Tentar isso daí, ó Ó lá Já tirou duas armas Punidos, né Fomos punidos aí E aí, ó Além de guardar as três armas deles Eles ainda tiram duas nossas Deixa a nossa economia baixa Aí tem que fazer a padrão, velho Smocar essa janela Ou molotovar Ó lá Vem a molotov Mantém a mira Mantém a mira Mantém a mira Beleza Desacobrado Não, aí ficou Ficou ruim, cara 3x3 Mas tá bom Tá bom Tá ruim, mas tá bom 3x3 Tá ótimo Tá aí, tá aí, ó No Breaking Bad Ele é perigoso Não precisa se mexer, velho Parece que a gente tem aí Virou Virou Ai, não, não, não Beleza Me tom Ah, velho Ai, deu tudo errado Tá bom o round pra nós, velho Tá bom Esse round tava ótimo, velho Que pecado, velho E aí, pra ganhar a partida assim Esse round, ele é Ele é obrigatório, velho Ele é obrigatório, porque Você não acha muita oportunidade dessa, velho Ó lá E aí, a gente volta Pra programação que tava no começo, velho Pura Já foi de arma E aí, o último round A gente achar o último round, velho Olha aí Magisk 10x3 Hum, saiu É, conseguiu Rolou a flash do Apex Ele conseguiu a kill Limpa, saiu Boa passagem ali pro cat do Bigun Opa, legal O Apex deixou Vazar ali na smoke 4x4 Situação, ó Ele não faz muita ideia, não Olha aí Olha aí Já mata, já mata Isso Aí Pegou a info 3x3 Misuta não escutou Misuta não escutou Esse do Eu acho, né Beleza 2x2 Ai, nossa Não precisa nem descer Ó lá Fica com o cat pra gente Bomba tá sendo plantada Legal Ai, vazou o cano Nossa Olha esse HE 12x3 É o pistol, né É É o pistol, velho Olha Beleza, Bigu Beleza Opa Ah, item trocativo É Mano Perdeu Mas ali Mas ali Era a USP Contra a Glock Longa distância Tinha que Aquela briga Era uma briga Pra ser comprada Não foi vencida 3x4 3x4 2x1 Só 5x1 É 13x3 Rapaz Aqui foi, hein Velho Aqui Tava difícil Calma Pior é que se fizer Esse round aqui Dá pra acreditar Eu acredito, né Vem Ai, caiu PK Ratizão Mas caiu Ratizão Tá no bomb ainda Biguzeira Nossa Bigu Calma 3x3 Tem Tem tranquilidade Ainda não Entrou no bomb Não plantou Não tá Ah, vazou Aí se mexeu Quis ajudar o Bigu E aí acabou Ah, bom dia, velho Nossa Duríssimo Aqui foi Nossa Um salve pro Iago O Balmente O Foguete O Zez Hyde Certo Então Os profissionais da área Estão dormindo Olha aí Lamentavam essa postura Do maestro E do craque Ah Ué Mas, velho Não sei Não tem obrigação Nenhuma, velho Uhul Bom dia Bom dia Tamo junto, viu Menor que 6, velho Um salve aí, ó O Léo E aqui foi 16x3 Bom dia Quem acredita Digita eu Vambora, velho Pain Gaming E Vitality É vencer Ou vencer A gente precisa ganhar Esse mapa E o último Que é o Overpass Beleza, Bigu Caramba O Missou Tá ainda na última bala Achou ali direito, né Olha Ninguém Ninguém falou Que seria fácil Mas tá sendo Bem duro, velho Primeiro mapa Aí 16x3 Olha aí, ó Olha que beleza Maravilha 3x1 Vambora, velho Vambora HE Boa HE Na boca aí Do Apex O Apex Passa pra base Já vai o Apex Vão querendo entrar Meio E B Pro Bomb B Cai o Apex O Dupree Também já se vai Missou Tá vai chegando Vai O Missou Tá indo embora Também Beleza Olha aí, ó Olha aí Que Meu amigo E o time da Vitality Foi fazendo lento 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 Agora quer colocar pressão Caiu a Molotov ali no teto Ó Perdemos um jogador Ai Olha o timing Não, tá ruim Tá ruim Beleza Beleza 2x3 Beleza 2x2 AC4 Ficou Ai Beleza 1x1 Beleza Vambora Viramos Brasil Mesmo E a gente nunca vai evoluir Como região Tá ligado Tá tendo campeonato Toda hora E pra todo mundo Olha aí 5x3 Aqui Estamos mandando Já no mapa Aqui a gente Tá mandando No mapa E parecia Um negócio Impossível Né Olha aí Tá em choque Dupree O Dupree Já tá em choque Essa é a vitality Essa é a vitality A vitality É isso aí Aí ó 5x3 E vambora Queima Saiu Hum Machis Contou-se de HP Velho Contou-se de HP É brincadeira Um negócio desse Toma Nossa Saiu Porra Tá mano Tá aí Saiu é louco Pra trazer um round desse Já mato primeiro Olha lá Ele vai pro lugar Que todo gold vai Aí ó Essa caixa aí Já mato segundo Beleza Nossa senhora Brasil Mais Molotov Então Foi legal C4 é nossa Calma Ó Dupree pegou C4 é nossa 12 segundos Ai Vara ele Vara ele Tenta Um tiro na sorte Calma Ai Toma 3x2 2x2 2x2 Tracinho Eles vão ter que ir pra cima do Do Niton Ai Queimou Queimou Acerta Valeu Valeu 6x4 Valeu Cara eu acho que Beleza Não 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 Sim 3x1 E é o Zayu com 29 Olha que maravilha 7x4 Round Desaço Da bem 10 E o pistol Já explodiram do Pri Sabe que tem Sabe que tem Ai 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 Beleza 3x3 Calma O Zayu tá de olho no Bigu Tá com um a menos Tá na mão dele Hardzão Hardzão Tira a cara Tira a cara Põe a cara Tira a cara Põe a cara Tira a cara Ai Ai Isso Opa No bomb No bomb No bomb Ai NT Valeu Vamos ver o que a Apen vai aprontar Nesse pistol Entradinha Varanda Sem muita fofoca Aí Os cara Tava Cara Esse que é o duro Né Velho A gente Escolheu Trocação Ó Molotovados Molotovados Beleza Molotovados Beleza Ó Beleza Beleza 3x1 10x9 Velho Tá aí Olha a vida 3x9 9x59 Já caiu Apex Passa Pra base Caiu Pra base CT O PKL Vem por baixo Tem que jogar PKL Tem que jogar PKL Beleza A C4 Ficou A C4 Ficou Dá pra pegar A C4 Pegou agora Beleza Vamos pra B Vamos pra B Vamos pra B Não dá tempo Joga pro alto Meu Deus Meu Deus Nossa Esse round Era nosso Velho Vem a Smoke Devolve Ai Olha o Apex Olha o Apex Velho Apex Beleza Aniton Calma Vira um 3x2 Planta Garante esse Plante Ato de HP No Niton Beleza Tira a cara Tira a cara Tira a cara Isso calma Relaxa Eu tô tranquilo Dá o bote Agora tira a cara Dá o bote Tira a cara Uh Que beleza Que beleza Vambora Vambora Boa escolha Tá em cima do Magisk Ó Beleza Beleza Magisk Ai Ficou Anyway Olha esse Smoke Que Smoke é essa Velho Que Smoke é essa Esse Smoke foi do Foi do CT Esse Smoke Beleza 1x1 1x1 É o Bigu É o Bigu Só planta Bigu É o Bigu Tá ótimo Tá ótimo o round Mesmo se perder Esse round foi bom Ô Bigu Ele tá merecendo Ele tá merecendo Esse clutch aqui Não tá Se esconde Se esconde Isso O cara não vai imaginar Ele não tem como imaginar Ele vai achar que você foi pro escuro Beleza 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 Ai Caiu o Bigu Mas devolve Ai 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 Calma 4x3 O Apex Tá zoado O Magisk Avançou no Bombe B A gente sabe dele A gente sabe dele A gente sabe dele A gente sabe dele A B é nossa Ó Já vai smocar Não Não Calma A B é nossa A B é nossa Vai tomar de lado Apex Vai tomar de lado Não A C4 ficou A B é nossa Mas a C4 é deles Caiu o Apex 2x1 Trabalha Junto 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 Nossa O Misuta Surpreendeu Misuta 1x1 Misuta Contra a Nex Pegou a C4 Pegou a C4 Foi embora Pegou a C4 Foi embora Não Eu nãohei Ai Ai 10 De HP Cai O Niton Cai também O Hardzão Mas antes Ele levou o Apex A trocação é boa Pro time da Vital Não podemos Desesperar Ainda tem uma gordurinha Aí Mas são Né Velho Aí são Quatro Tentativas Só Uma já foi 15x11 É 2x4 A gente já ganhou 2x5 Nesse jogo Tem que ganhar Mais um 2x4 Vambora Biguzero PKL Engana O 15x Engana A gente falou Uma coisa É chegar Outra é passar Né Uma coisa É chegar Outra é passar Velho O time da PEN Chegou Agora Precisa Passar Essa flecha Aí foi Horrorosa Velho Tá na mão do Bigu Tá na mão do Bigu Nossa Bigu 2x2 Tá na mão do Bigu Ai Tá na mão do Bigu Tá na mão do Valeu 15x12 Ai Velho Acabou Aqui acabou Aqui acabou Rapaziada Calma Calma Meu Deus O APS é bravo 3x3 Nossa Beleza Apex Calma Aqui é obrigação Aqui é obrigação 3x2 A bomba plantada O Lurker joga depois O Lurker joga depois Aqui acabou Vamos pro terceiro mapa Que beleza Que beleza É só o Magisk Velho Olha Eu falei Esse time não é Astralis Começou 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 Terceiro mapa Vambora Estamos de TR Bomba plantada Ai Heavy Adrim Velho Nossa Que beleza Aqui acabou Aqui acabou Aqui acabou Aqui acabou Que beleza Pela primeira vez Estamos na frente Pela primeira vez Se acabasse a luz agora Se terminasse tudo lá A gente ganhava Que beleza Santi Tamo junto Viu Caso você For no Shopping Eldorado Hoje Stine Bay Passa na minha loja Mr. Teeny Cookies Olha aí Hoje Por razões Se você continuar Uma hora Você pode morrer Ou não Né Uma hora Você pode ser campeão Fazendo isso Olha aí Já caiu Foi 3 Porra Que beleza Que beleza Tem que tomar cuidado Bomba plantada Olha aí Beleza 3 a 0 3 a 0 Que maravilha Porra E se a gente ganhar O primeiro armado Eu vou pedir um round Aqui Velho Ó Ó Mano Os deuses do HP Estão do nosso lado 18 11 14 E 7 Carapé Agora ela já descobriu Que esse time da Vitality Aí não é o bichão Velho E que dá pra ganhar Mapa deles Cai o Heartzão Cai também o Biguzeiro É o bichão Esse time da Vitality É o bichão mesmo Cai o PKL Pô Esse round aqui Era importante Pelo menos Umas armetas Aí né Pelo menos Entrega Nilby Estados Unidos É a Copa do Mundo Aí o Brasil Está em campo Apex Leva o Nex Esse round aqui É importante Esse round é importante Já caiu o Nex A gente tem que dar prejuízo Tem gordura ainda No caixa Da Pengame Mas tem que Velho Tem que levar Ó Aqui eu não vou ficar fazendo O Apex Às vezes Eu acho que ele faz De sacanagem Beleza Bombear é nosso C4 plantada Tá na mão do Hardzão Tá na mão do Hardzão Corre Hardzão Guarda Guarda isso aí Hardzão Guarda isso aí Porque você vai ter um drop A gente vai precisar de um drop Mano Jogou bem O Hardzão jogou inteligente É isso que eu quero ver Você não precisa Você não precisa perder essa arma Pensa no futuro Pensa no amanhã Olha aí Tá aí Beleza Beleza Olha aí Agora ele dropa Ele dropa até uma W Tá ligado? 6.000 no Zayu 4.000 6.400 no Dupri também Talvez aqui né O plant eu acho muito difícil De conseguir um plantezinho Mas quem sonha Mais essa arma Essa arma Ai Olha Dupri hein Dupri velho Beleza Tem mais um Bela aqui O do PKL Beleza Mais duas O PKL matou o Magisk Matou os dois né O PKL matou o Magisk E já tinha matado o Dupri também O Apex Tá com 16 de HP Caramba Olha a posição do Apex Com 16 de HP Meu amigo Aí velho Meu amigo Ele é perigoso Ele é perigoso Beleza Beleza cara 4x4 Tudo igual Ai Aí é Aí é hippie Tá na mira aí Paradinho do Zayu O homem não erra Né Não erra A C4 A C4 ficou O Nex consegue Quer dizer né O Apex consegue Aqui o pra cima Do Nex O Dupri vai voltando A C4 agora O Biguzera tinha pego Tava lá pra trás Cai também O PK Cai O Hardzão O Biguzera devolve E aí 7x4 Eu tô falando 5 Não tá A gente fez Um round Aquele round Que o PK Beleza Que o PK Ele matou Os dois No avançando Sapão A gente fez Um round Armado Olha o Zayu Levando o Nex Tava com 60 Biguz Nossa Nossa O Zayu Ainda teve Calma Respirou O Misuta Consegue A kill O Apex Tá pronto Pra ganhar O round Mato Primeiro Mato Segundo Embrazou Aqui Nossa Acabou O nosso sonho Beleza Hardzão O Hardzão Vai falando Que não Ai Nossa O Magisk E o Apex Vão falando Que sim A vida Do Apex 15 Ele quer Tá dando Pézinho No saco Nossa Essas duas AK Pode fazer Uma diferença Boa Aqui Ou Vamos E tentar Ganhar O round Aqui É pra tentar Ganhar O round Já não Ganha Tá vendo Aí a gente Os dois Que morreram O PK Tá aí O PKL Tem que cobrar Tem que cobrar Nossa Aí a cobrança Veio Com um custo Muito alto 11 a 4 Valeu 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 Cai O Nex Não Não Aí colou Né Mano Vamos Vamos Lembrar Que o mundo Ainda Existe Aqui 3x4 Eu não Quero nem Pensar Em perder Esse pistol Aqui Ainda Não Perdemos Eles foram Pra cima Do hard Zão PKL PKL Vamos Acreditar Não entrega Não Sustenta Sustenta O problema É que o PKL Tá com pouca vida Caiu agora o biguzeiro É só o PKL Cara A gente Também Ganhou o pistol Do lado De TR Velho 4 aí Silenciada Mas a arma Do jogo É MP Foda-se A arma Do jogo É MP Foda-se É agora Ó Pri 1 Foi pouco 3x3 Tem mais uma Ainda no PKL Tá na mão do PK É agora 13x4 Dificultou Velho Ai velho Dificultou demais A gente vai ter que fazer Um paredão A gente vai ter que subir Um paredão Nesse CT agora Né A gente tá A gente tá na exata Hum O biguzeiro consegue uma kill Mas já é tradeado Tá chegando O Niton Tentando abrir Esse ângulo de AW Acerta um tiro legal Não acertou O Apex O Apex Tá 10 de vida O espado O espado Ficou com 80 Ficou com 80 Ainda 3x2 Vontagem Nossa C4 tá no chão Vai vindo pelo fundo O Zayu Ó O Niton recua 50 segundos Magisk ainda saindo da ligação O Niton fica aí com o ângulo fechadinho Faz a flash Pra rua Pro Hartzão poder abrir Pulinho roubado Não tá Ele viu Ele viu Ele não viu Ele viu Ele não 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 viu Já tinha passado Pelo espaço do pulinho Aí meus amigos Bem ali no No sincronismo Já tinha explodido O PKL e o Hartzão Já o Biguzeiro acabou avançando E aí o time da Vitality Tá com a faca E o queijo francês na mão Né velho O francês gosta de queijo Já foi o Niton Já foi o Nex Já foi o Bigu Sobrou os dois que estavam ali Pulando no saco E tomaram na cara Né velho Tomaram as duas HE O PK e o Hartzão 5x2 Aqui é GG Ou OT né Aqui Aqui é GG Vai ganhando espaço No bombear E tão dando a vida Plantando a C4 Caiu Saiu NP né NP né NP velho Olha A Fangaming Está Eliminada Velho Da Blast Velho Olha Porra Pô mano Teve né Era aquilo Existia o mundo De ganhar Existia velho Existia o mundo De perder 2x0 Existia Existia o mundo De perder por 2x1 E aconteceu Acho que a PEN Deu um passo Aí pra frente Deu um passo Deu um passo